Recentemente no canal eu ensinei a fazer batata palha caseira e um delicioso frango assado. Juntando esses dois a gente faz o que? Fricassé! Fricassé é uma receita clássica francesa bem diferente do que a gente está acostumado. Ela leva caldo de galinha ou caldo de vegetais, pedaços de frango empanados na farinha, algumas vezes colocam creme de leite fresco e até vinho branco. Aqui no Brasil, galera põe requeijão, batata palha, milho, ervilha, sei lá, frango. Põe pra gratinar e tá resolvido. Eu vou tentar fazer um meio termo, vem na minha que é sucesso. Primeira coisa, eu tenho um frango assado que sobrou e eu vou reaproveitá-lo. Pra mim, Fricassé é isso, reaproveitar as sobras que tem na geladeira. Então aqui eu venho e tiro o restante do peito que sobrou. Você pode até usar um pouquinho da sobrecoxa, eu adoro comida fria. Esse frango assado ficou malo. Clica no card e faz ele e depois me conta. Inclusive, eu tenho cada vez mais repostado as receitas de vocês lá no meu Instagram. Então me segue no Instagram e já dá muito like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal também. Se você quiser cozinhar o peito de frango na panela de pressão, se você quiser grelhar ou assar, faz do seu jeito. Mas eu acredito que dessa forma é o ideal que você reaproveita e é mais prático. Essa é a ideia. Já separei aqui algumas partes do meu frango. Já posso guardar essa carcaça que ainda tem muita carne. Então depois eu faço outra receita, estrogonofe, enfim. Aliás, me fala quais receitas com frango vocês querem que eu faça. Eu fiz algumas coisas. Eu já fiz frango recheado com manteiga empanada e frita. O estrogonofe de frango eu já fiz, será? Eu acho que não, mas estrogonofe de frango também, gente. É só trocar a carne pelo frango. O mais maravilhoso é que eu acabei respondendo todas as perguntas de vocês, né. Mas comenta aqui porque, né, enfim. Venho aqui e dou uma desfiada com a mão mesmo. Tem gente que acaba desfiando muito o frango, ele fica fino demais, perde textura. Eu particularmente não gosto e deixo ele um pouquinho maior. Frigideira quente, um fio de azeite e vamos colocar o frango. Meu frango já começou a dar uma dourada. Mexo aqui um pouquinho. Eu tenho aqui meia cebola roxa que estava na minha geladeira. Corto ela em tirinhas, que é o famoso julienne. Já ponho pra dentro também. Posso dar uma corrigidinha no sal. Venho com a pimenta do reino. Se você quiser pôr páprica, cúrcuma ou qualquer outro tempero, fica à vontade. Que inclusive eu pensei bem aqui, ó. Vou colocar noz moscada. Aliás, a noz moscada é a nova pimenta do reino no canal. Eu ando colocando em tudo. Tô numa fase noz moscada. Sempre ralada na hora, tá? Dá total diferença. Se acontecer isso com a sua noz moscada, quando ela cair na comida, algo do tipo, você vem, joga uma aguinha e deixa ela secando. Que ela volta ao normal depois. Só não me coloca ela molhada dentro do potinho e fecha, que aí vai mofar tudo. Então, outra noz moscada e vamos lá. Nossa, o cheiro disso é incrível, sério. Já posso colocar mais um fiozinho de azeite. Dou mais uma mexida. Que era isso aqui, tá vendo? Que o frango vá dando essa coladinha no fundo da panela, pra depois a gente deglaciar isso com algum líquido. Vocês que já me conhecem faz um tempo, já imaginam vinho branco. Diminuo um pouquinho o fogo. E agora eu vou vir com o liquidificador, porque eu vou bater milho com leite, enfim. Fica aí até o fim, porque essa receita é bem diferente. Geralmente a galera coloca milho no fricassê, só que ali em pedacinhos, né? Eu vou fazer metade batido. Eu tenho aqui aquele dulce, sabe? Vem escrito na embalagem, ele é mais adocicado e eu prefiro. Mas se você quiser usar o normal, não tem problema. Então metade da lata, não tem problema se cai um pouquinho da água. E agora eu coloco o leite, aproximadamente uns 200 ml. Ou até menos, eu quero deixar ele bem grosso. E agora eu bato. Bateu muito bem. A gente vê como é que tá o gosto e o ponto. Eu quero ele bem concentrado, olha como ele tá bem amarelo. Por isso não exagera no leite. Vejo aqui o meu frango, ó, ele já dourou bem. Criou aquele fundinho que eu queria. Coloco um pouco de vinho branco. Pode colocar aqui quase um copo americano, não precisa economizar, porque a gente vai deixar uns 3 minutinhos esse vinho evaporar bem. O vinho já evaporou, eu coloco o resto do milho que sobrou. Eu particularmente adoro essa combinação de milho e frango. Inclusive na pizza, adoro. Agora sim eu venho com esse leite batido com milho e despejo aqui. Dou uma mexida. E agora eu coloco o creme de leite fresco. Por que que eu não bato o creme de leite fresco com milho? Porque o creme de leite pode talhar na hora de bater. Principalmente o fresco. Não quero colocar esse leite batido com milho, só quero usar o grão, não tem problema. Aí você tira, põe o grão e vem com o creme de leite. Posso caprichar, dou uma última mexida. Não pode ser o de caixinha, porque ele não aguenta tanta temperatura. Depois a gente vai levar pro forno. Pode ser que ele talhe e não fique muito legal. Caso você não encontre o creme de leite fresco, pode ser a nata. Não achou nenhum deles, pode colocar o de caixinha ou de latinha, só que aí somente no final, e aí já põe no forno pra gratinar. Mas como aqui é o fresco, a gente deixa isso cozinhar aproximadamente uns 10, 15 minutinhos em fogo baixo, pra isso reduzir, pegar todos os sabores. Aí a gente volta e finaliza nosso fricassê, porque vai ter gratinado sim, vai ter queijo e vai ter batata palha caseira. Meu molho aqui já pegou bastante sabor, já deu uma reduzida, mas mesmo assim, ó, tá vendo que ele tá líquido ainda? Então o que eu vou fazer? Uma técnica francesa chamada slurry. Não sei se é francesa, mas está no meu livro aqui, que é uma bíblia desta chulapa. E cara, muita gente tem vergonha. Nossa, vai usar amido de milho pra engrossar molho e tudo mais? Não tem problema nenhum. É super normal e super simples. Aqui eu vou usar o próprio amido de milho, eu tenho uma colher de chá, e aí eu pego leite frio mesmo, ponho um pouquinho e mexo super bem. Não pode deixar nenhuma pelotinha. E uma outra dica, você pode usar goma de tapioca, sabia? Você faz a mesma coisa, a goma tem a mesma função. Venho aqui e despejo sobre o meu fricassê, que tá acontecendo ainda, né? Não virou, mas vai acontecer. Depois que você coloca o slurry, ele precisa de 5 a 10 minutos pra ativar e começar a engrossar. Então deixa ele cozinhar mais um pouquinho. Cara, uma coisa que eu queria falar, fricassê não é muito bonito, né? Quem acha isso aí, já comenta aqui embaixo. Fricassê pra mim nada mais é do que um restauranté com nome francês, que vai ao forno, gratina e salva tudo. Não, sério, isso aqui, mesmo sendo a minha versão, não é bonito, gente. Não tem jeito. Se você desfiou o frango, deixou ele cozinhando, faz esse molho meio gororoba. Mas pelo menos o que aconteceu, depois que eu pus um pouquinho da maisena, ó, ele já fica todo cremosão e é essa a textura que eu quero. Então, pra deixar ele bonito, o que a gente vai fazer? Primeiro, salsinha e cebolinha, porque um verdinho maroto vai sempre bem. Salsinha pra dentro, aí eu pico um pouquinho de cebolinha também. Cebolinha pra dentro também. Dou aquela misturada básica. Ó, como o fricassê começa a ficar bonito, ó, pra ele ficar lindo. Chegando assim no rolê, pá, queijo ralado, forno 250 graus até gratinar. Sério, se liga nesse douradão louco. Eu disse, queijo gratinado sempre salva. E pra finalizar, batata palha caseira que eu já ensinei aqui no canal. Agora sim eu vou cortar, servir e ver como ficou por dentro. Esse aqui tá um cremão louco. Vou enfiar a espátula aqui direto e seja o que os dedos da gastronomia quiserem. Um, dois, três e... Pô, tá bonito, hein? Cremosão. Vou colocar mais batata palha, velho. É, depois que você corta, tira o gratinado e vira uma gororoba de novo. Fricassê, tá decidido. Você é a gororoba mais gostosa que tem. Sério, creme de leite, milho, queijo, batata palha e frango foram feitos um pro outro. Hum...